Uma densa floresta tropical nos envolve enquanto entramos no território de um majestoso dragão de Komodo. O ar está carregado de umidade e os sons de pássaros exóticos ecoam por entre as árvores. Um grupo de exploradores avança cautelosamente pela vegetação rasteira, seus olhos examinando os arredores em busca de qualquer sinal de perigo. Enquanto eles avançam cautelosamente, uma figura enorme emerge das sombras. É um dragão de Komodo, com mais de 3 metros de comprimento, com garras afiadas e um olhar ameaçador. Os exploradores recuam, tentando não provocar o poderoso réptil. Mas o dragão de Komodo parece desinteressado em sua retirada. Ele o circula lentamente, os olhos fixos em sua presa. A tensão aumenta quando o dragão de Komodo de repente se lança para frente, com suas enormes mandíbulas abertas. Um dos exploradores consegue mergulhar para fora do caminho bem a tempo, escapando por pouco da mordida mortal. Os exploradores correm em direções diferentes, na esperança de confundir a besta. O dragão de Komodo hesita por um momento, dividido entre sua presa em potencial. Mas rapidamente se volta para um explorador que tropeçou e caiu. Com a velocidade da luz, o dragão avança em direção a eles, sua cauda se debatendo no ar. Os outros exploradores voltam, percebendo que seu camarada está em grave perigo. Eles rapidamente se reagrupam, agarrando-se a galhos e pedras para se defender. Com um esforço coordenado, eles distraem o dragão de Komodo, lançando projéteis e fazendo barulho. O réptil récua momentaneamente, dando ao explorador caído a chance de se proteger. Com um esforço coordenado, deixe-se a chance de se proteger.